Ho, ho, ho! Eu sou um papai noel chamado de Paul. Você e suas crianças, os duendes, entregaram os presentes para os poucos crianças. Paul Piggy Fong, Paul Avera, pouco dor de barriga, chamado de ovo e a fralda mijada. E o Paul Piggy Fong pediu três círculos e o Paul Paul Avera pediu um presente de o iPhone 9. Então, já está chegando em dezembro, já são 29 de novembro e vocês têm que se comportarem, senão o papai noel não vai entregar os presentes para vocês. Você tem que dar comida para mim, torta e suco. Então, feliz Natal para o canal Parolinhozinho. Então, vocês gostaram do Natal e feliz Natal para todos do meu canal. Uhul! Os Pauls e Tonquitão, os amigos e a Beca, e vamos para a festa de Natal. Feliz Natal para todos vocês. Ho, ho, ho!